Satoru Gojo finalmente retornou, tão insano quanto sempre foi e nos revelando mais ainda o potencial máximo de suas habilidades, o vazio roxo a 200%, mas o que exatamente é esse poder e como Gojo alcançou isso? O que são os elementos que compõem a amplificação de uma técnica amaldiçoada? Quer saber tudo sobre o golpe mais insano de Satoru Gojo? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, eu vou no Fusar e aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente empolgados, hypados, porque a luta de Gojo vs Sukuna está a mil por hora, ou melhor, a 200%! Esse golpe do Gojo foi surreal, mas como o Sukuna bloqueou isso? O que o limitado do Gojo vai fazer agora contra o clivar e o desmantelar de Sukuna? São várias perguntas, várias questões e hoje eu vou explicar pra vocês pelo menos uma delas. O que é o 200% do vazio roxo e como o Gojo alcançou isso? O que exatamente compõe essa técnica dele? Assista ao final, tá muito legal esse vídeo, se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você se inscrever. Se você já é um feiticeiro nível Gojo, faz o que? Deixe para o like pra dar uma força agora com vocês, tudo sobre Gojo vs Sukuna. Então vamos lá galera, capítulo 2, 2, 3, temos Gojo e Ijiti chegando a Shibuya. E a Gojo descobre que após sua batalha lá no nível B5, o seu resíduo de energia amaldiçoada acabou impedindo que outras maldições atacassem os humanos que lá estavam. Os não feiticeiros afetados pelo seu vazio infinito foram todos curados. Por sua vez, ele acaba explicando a Ijiti que o tempo dentro do reino da prisão é realmente muito condensado e prolongado. Temos então um flashback que acaba revelando que Gakuganji confessou a Gojo que ele matou o diretor Iaga e lamentando que ninguém o repreendeu por seu crime. Gojo revelou que sabia que o velho estava apenas cumprindo ordens de cima, culpando-se por ter sido selado quando seus aliados precisavam dele. Gojo se recusou a apontar o dedo e perguntou pelas últimas palavras de Iaga, enquanto o panda escutava a conversa. Depois de saber que Iaga havia divulgado o segredo de como fazer os cadáveres amaldiçoados para Gakuganji, que ainda não havia relatado ao quartel-general, Gojo pensou que as coisas seriam muito mais fáceis se o velhote estivesse no topo. E então temos uma revelação bem curiosa aqui, que todos os superiores da sociedade de Jujutsu foram assassinados. E esse ponto é bem intrigante, porque o capítulo sugere que o Gojo poderia ser o responsável por essas mortes. E o motivo pode ser para evitar ordens de matar Yuji. Porém, a cena de Yuta e Inumaki no capítulo 222 sugere que eles podem ter realizado a tarefa, o que é bem curioso. É igualmente possível também que o Kenjaku tenha massacrado o corpo governante apenas para criar um vácuo para quando ele conseguir encerrar o jogo de abate. Mas fica esse mistério no ar por enquanto. De volta ao presente, Iji Ti estabelece uma barreira em torno de Gojo, enquanto o Tahime começa a utilizar sua técnica amaldiçoada. E aqui começam as explicações de como Gojo alcançou o apogeu do seu poder. Primeiro, qual a função de Iji Ti aqui? Ele é um especialista em barreiras. Então ele criou uma barreira em volta do Gojo, não para esconder sua energia amaldiçoada, mas sim para esconder o quanto de energia ele estava liberando. Isto obviamente confunde Sukuna, que não sabe o quanto de poder vai ser liberado. Já a técnica de Gakuganji usa o seu corpo como um dispositivo de amplificação de som, amplificando as melodias que ele toca com sua guitarra elétrica e lançando-as em ondas de energia amaldiçoada. Amplificando bastante a técnica amaldiçoada de o Tahime, o solo proibido, que aumenta a quantidade total e a liberação de energia amaldiçoada dela de qualquer feiticeiro de sua escolha, desde que permaneça dentro do seu alcance. Quando se tem uma técnica amaldiçoada, galera, quanto menos elementos para o seu uso, mais eficaz ela é. Porque isso é um sinônimo de domínio. Para você entender o que isso quer dizer de uma forma simples, pegamos aqui o Megumi de exemplo. Imagine que para liberar o seu lobo de sombras ele precisa fazer 10 selos com sua mão. Isso é ruim pelo tempo em batalha. Mas se ele conseguiu aprimorar isso ao ponto de fazer apenas um selo, isso é sinônimo de domínio eficaz. E qual a sacada aqui com o Tahime? Ela não retira nenhum elemento. Ela usa palavras amaldiçoadas, selos de mão, dança e até música. Porém a diferença aqui é que ela acaba convertendo sua técnica amaldiçoada em um ritual. Ela cria uma área efetiva no solo que amplifica tudo. E Gojo, monstro total, replica isso. Com tempo e preparação, ele transformou o seu poder também em um ritual. A diferença é que o poder dele obliteram. Com sinais de mãos e encantamentos, eles omitem antes da ativação de sua técnica amaldiçoada e permite que eles possam elevar isso a níveis incríveis até sua liberação. O Tahime utiliza sua técnica com uma eficácia de 120%, resultando em Gojo também aumentando sua produção de energia amaldiçoada para um total de 200%. Ele então aponta um vazio roxo em Sukuna que chegou a Shinjuku com o Urame e temos uma das cenas mais épicas de Jujutsu Kaisen. O roxo vazio liberado a 200%. O nascimento de Gojo, ele mudou o mundo de Jujutsu Kaisen tudo porque o Gojo tem os seis olhos e o ilimitado. Já foi estabelecido que os membros do clã Gojo possuem grandes quantidades de energia amaldiçoada. A técnica inata do ilimitado que Gojo herdou concede a ele a capacidade de controlar esse infinito e os seis olhos dão a Gojo a habilidade de controlar com precisão sua energia amaldiçoada não desperdiçando nada quando ele utiliza sua técnica. Fora a capacidade também de ler o mundo como se fosse uma espécie de matrix de energia amaldiçoada. Quando pegamos Yuta, que tem uma energia amaldiçoada absurda, talvez a maior do que qualquer um, ele diz que não consegue controlar toda essa liberação quase infinita de energia amaldiçoada porque quando ele ativa sua técnica, o excesso de energia amaldiçoada acaba sendo perdido. Mas como o Gojo tem os seis olhos, ele pode usar tudo isso com uma precisão que ninguém pode alcançar. E vemos a destruição que ele é capaz. Para quem não entende o que é o vazio roxo, o hollow purple, essa técnica traz o conceito de movimento e reversão para a realidade. O roxo nasce da fusão de dois infinitos, azul e vermelho, que basicamente são atração e repulsão. Mas combinando as duas, Gojo pode produzir uma massa imaginária que avança e apaga tudo em seu caminho. E deixo aqui um lembrete gentil para quem disse que Sukuna tancou isto facilmente a um baixo custo de apenas uma mão. Gojo está em Shibuya quando disparou o vazio roxo com 200% de potência, mas Sukuna está em Shinjuku e isso são quase 4 quilômetros de distância. Sukuna sentiu Gojo fazendo seu movimento, mas com esse truque sorrateiro graças a IGT, usando uma barreira no momento certo, Sukuna interpretou mal quanto de poder Gojo estava utilizando para sua jogada inicial. Isso significa que Sukuna não pôde bloquear toda a força do vazio roxo. Embora ele sobreviva, está claro que Gojo está começando esta luta numa posição muito mais poderosa dos dois, a de desafiado. Qualquer capítulo que expande a tradição do sistema de energia de Jujutsu Kaisen é sempre um baita capítulo incrível. As colônias se concentraram no reforço de energia amaldiçoada e agora estamos recebendo uma exposição semelhante para técnicas amaldiçoadas. O intrincado aspecto técnico do sistema de energia de Jujutsu Kaisen é algo que realmente me fascina. Se Jujutsu Kaisen fosse uma ciência, matemática seria sua área. Agora, os dois feiticeiros mais poderosos estão um contra o outro. Estou animado para ver a maestria em Jujutsu dos dois, não apenas mostrando quem é o mais forte, mas sim mostrando o QI de ambos de Jujutsu quando se trata de sutilezas na batalha. Claro que deixa dúvida também no ar de Gojo indo diretamente para um ataque contra Sukuna com um roxo vazio 200%, enquanto aparentemente ele não fazia nada para salvar Megumi. Pode ser que, após sua experiência com Getou e Kenjaku, Gojo aprendeu a priorizar o bem de muitos em detrimento de sua própria necessidade. De qualquer maneira, esse tipo de atitude indiferente em relação à posse do seu pupilo parece um pouco incomum a Gojo. Felizmente temos Juta e Yuji que afirmaram ter planos para salvar Megumi. Portanto, parece improvável que o Gojo tentasse triunfar sobre Sukuna sem ter nenhuma intenção de salvar o seu aluno. Vale lembrar que Megumi ainda tem aquela habilidade oculta que pode ser utilizada para ressuscitar alguém. Quem sabe Megumi morre realmente, mas de alguma forma ele acaba sendo ressuscitado por qualquer que seja a técnica que temos para ser usada. Surge essa dúvida também sobre o Clivar ou desmantelar, se ele passa pelo infinito de Gojo ou não, até onde sabemos não deve passar. A não ser que o Gojo desative isso ou utilize de alguma forma para se aproximar de Sukuna. Sukuna ainda não mostrou nada, não fez nenhuma menção de usar os seus próprios poderes, está utilizando as técnicas de Megumi, porém Gojo certamente está na vantagem aqui. O que eu acho bastante curioso é o roxo vazio, que é a sua habilidade mais poderosa, sendo apenas um aquecimento. E eu já trouxe a ideia aqui para vocês que os seis olhos pode ser uma coisa mais literal, que esse número seis pode ser referente ao uso das cores primárias e secundárias que Gojo pode utilizar, porque tem o uso azul e vermelho, que são cores primárias, e o roxo que é a combinação delas, ou seja, ele pode ter mais três cores a serem liberadas. Agora é hora também de soltar tudo, de realmente vermos a capacidade do infinito de Gojo. Muito legal, né? Eu realmente acho fascinante a complexidade por trás da composição das habilidades de Jujutsu Kaisen. A Kutami é um apaixonado pela matemática, tem muita coisa por trás disso, mas que no final, se você pegar, você tem um entendimento bem simples, como o azul e o vermelho de Gojo, funcionando como se fosse um imã. Mas tem todo um cálculo por trás disso, todo um teorema perspicaz ao qual o autor desenvolve. E não só com Gojo, com praticamente todas as habilidades é assim que funciona. É isso, espero que vocês tenham entendido como Gojo alcançou os 200%, e se você gostou desse vídeo, faz o quê? Deixa um likezão, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui!